É a cambada! Estou deixando lá e sai de lá no chuveiro. Estava aqui sem nada para fazer. Vamos gravar a chuva? Vamos gravar aí as condições climáticas adversas para dirigir. Como é que está isso aí? O bagulho hoje está... Aqui está, hein? Está meio tenso, né? Eu gosto de dirigir assim, ó. Só não gosto quando está movimentado, né? Porque quando está movimentado aí fica meio que perigoso, né? Mas quando você está sozinho na rodovia, naquela chuvona... Ah, é bom demais! Joga uma música aí e vai só cortando o tapetão, né? Mas quando está movimentado aí tem que estar mais adentro. Mas é bom, dirigir carreta na chuva é bom. Desembeçou a chuva aí esses dias aí. Já tem uns dois dias aí que não para de jeito nenhum. Melhor, esse já está sendo meu terceiro dia, né? Porque dois dias atrás eu estava lá no País de Galas, lá. Para descarregar uma obra lá. Mas dois dias de água. Não parou em nenhum momento. Ficou assim dois dias, do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Ia lá fora para amarrar, desamarrar, aquela coisa toda lá. E água, 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 água. Pisava no chão, o sapato fazia plafet, plafet, plafet. Eita, hein? Aí é bom demais, né? Olha esse caninoblo, ó. Eita, hein? Olha esse caninoblo, ó. Vamos voltar para lá. Eu estou indo aqui com a carga de tijolos. Tijolos? Aquela empresa lá onde eles fabricam. Acho que o colega que carregou ela ontem, carregou errado. Ela voltou indo lá trocar, né? E não vai precisar nem trocar a carga toda. Acho que é uns 5 ou 6 pallets, parece que está errado aí em cima. Precisa ser trocado, né? Então... Fazendo em quase 200 quilômetros aí para chegar lá, para trocar, né? Tirar esses pallets de cima. Aí uma... Quando tiver tudo arrumadinho, beleza. Aí a gente vai ali para Hayes. De Londres, né? Ah... Outro bijaná, chuva ali. Ainda vamos descarregar lá. Mas pelo horário aí, já são duas horas da tarde. Agora não dá para... Para descarregar hoje, né? Então a gente vai amanhã de manhã. Porque tem muitos quilômetros para voltar para trás ainda. Então não dá tempo de chegar lá na hora de... Eles estão trabalhando. Não. 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 Hoje nós vamos ficar fora aí. Dormindo nas quebradas por aí. Dormindo nas quebradas por aí. Eu espero que quando chegar lá dê uma melhorada, né? Porque... Como é que faz? Fazer. Quinze minutos aí com clandestino na estrada. Politeando debaixo de chuva. Canal Clandestino Channel. Barolinha, acho que é bom demais. E aqui na Inglaterra não tem asfalto drenante, até hoje eu não vi em lado nenhum aqui. E um dos motivos que eu escutei aí que eles não colocam é por causa do inverno, né? Tem o risco de dar água a congelar aí embaixo, nas gretas, né? Porque tipo assim, ele é cheio de buraquinho, né? Que a água é em filtro ali dentro e escorre pelas laterais, né? Aí não fica essa fumaça, esse vapor que sai das rodas, né? É perigoso. Lá você não vê, tá chovendo, pode tá chovendo o que for e fica limpinho na sua frente. Assim, a água não fica em cima do asfalto, ela desce. Aqui não, é que ela fica em cima aí, ó. Aí aumenta o risco de escorregar, aumenta o risco de aquaplanagem, aumenta o risco de... de acidente, né? Obviamente. E lá tem, aqui não. Tipo entre os caminhões lá na frente, lá, ó. E o carro que fica atrás, ele não vê nada, né? Nada, nada, nada. Sobra aquela... Aquela coisa... Aquele vapor de água ali, né? Aquela... Espingo ali, na lateral ali, que quem tá com o carrinho pequeno do lado, fica na cega mesmo. Então, vamos lá. Ramsey. Samba lá. Schwarzmüller. Schwarzmüller. E aí, da félin. E aí, da félin. 15 mil, a gente chega na nossa destinação. Falta pouquinho, ó. Adult Store. Acho que aí é o sex shop. Peterborough. Essa aqui é a cidade onde teve a festa lá dos caminhões, né? Foi aqui, dá 120, acho que 120, 130 milhas lá de baixada de onde eu moro, né? E é um pouquinho bom de quilômetros aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, esse aqui é a vida fodida. Olha a companhia com a moto lá. E aí, é brava, hein? Vai dar chuva dessa com a moto, é? Você tá doido. Nada, nem sinal de... É isso aí, cabalha. Mais um dia, né? Mais um dia ele na luta. Mais um vídeo aí pra vocês verem. Olha só o canto de água que sai desse caminhão aí, ó. Vou passar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com a água. Pretejou tudo lá pra frente. É, essa água que sai do pneu dele aí, ó. E se um carrinho pequeno aí que passa do lado dele aqui, igual aquele branco que tá passando lá na frente lá, o cara fica ceguinho, ó. Como eu falei, né? No asfalto drenante aí, sim, não acontece. Aí, ó. E aí, ó. Ao invés de voltar lá para a faixa de lá, não, fica aqui, né? Olha lá. Aí já junta com mais um aí para complementar, a muriçoca. E é nóis. Vamos ficar por aqui. Vamos deixar a gente sair de lá, nem diretamente da Terra da Rainha. Se inscreva no canal, deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo que é o padrão de vocês. Deixa ele aqui, aqui, ó. Beijo na bunda, galera. É nóis forever. Fuma! Fuma!